Fala Filipão fala Abla desabafa a gente vai fazer saia se alguém quiser se alguém é vendido e se interessa se interessam os valores da nossa equipe ótimo Claro que isso é assim eu sempre fiz isso e não vai ser agora diferente eu não vou galera é sejam todos bem-vindos né mais um vídeo aqui no canal seguinte por isso que o Mengão malvadão é tão temido pelos adversários os torcedores adversários fica aí nessa tremendo de medo até postar um vídeo aqui no canal de um torcedor do Atlético lá falando horrores que é o maior inimigo do Flamengo enfim não sei o que vamos lá primeiramente eu vou trazer para vocês aqui essa entrevista completa e completa não só esse trecho que o Fala Filipão é perguntado pela jornalista sobre o caso do Alan no Flamengo e ele entregou e tem também o Rodrigo Caetano tá Rodrigo Caetano que inclusive já passou pelo Flamengo Rodrigo Caetano também falou sobre a questão do jogador Alan ser vendido vou explicar para vocês vou colocar aqui o trecho contextualizar ali o que Felipão falou mas também eu preciso falar aqui desse zagueiro William zagueiro William que interessa ao Flamengo vou colocar aqui também na tela para vocês é esse jogador que também interessa ao Flamengo pera aí deixa eu só colocar aqui agora sim Lanzini jogador do West Ham da Inglaterra que também interessa ao Flamengo e também falar desse jogador aqui que tá aparecendo na tela para vocês trata-se do Seba Bocelli jogador uruguaio de 19 anos seleção Uruguaia pretende né o Flamengo pretende é contratar esse jogador aí vamos lá vamos por partes para vocês entenderem primeiro muita gente querendo saber sobre a lateral direita Flamengo já deixou claro que não pretende contratar nenhum jogador para lateral direita porque porque o Flamengo entende que com lateral Wesley da base o Varela e o Mateuzinho que está voltando já tá fazendo aquele trabalho de transição o Flamengo entende que com esses três zagueiros ele está bem servido ele não precisa de mais nenhum lateral portanto só mesmo se vinha aquela oportunidade de mercado que é literalmente cair no colo do Flamengo de graça sem custo nenhum coisa desse tipo mas a princípio o Flamengo não pretende contratar nenhum jogador para lateral direita por outro lado e aí eu já vou jogar aqui na na tela o Flamengo só um minutinho isso agora sim o Flamengo pretende reforçar a zaga sim a gente tem aí o Davi Luiz né que já tá fim de carreira vamos dizer assim né pode ser que ele saia do Flamengo em breve tem o contrato dele aquela situação renovada automaticamente tem o zagueiro Rodrigo Caio que deve servir para o Cruzeiro o Flamengo não conta com ele não vai renovar vai liberar o jogador então Flamengo pretende reforçar a zaga e para gente falar da zaga vou começar falando aqui a gente tem dois zagueiros para falar aqui nesse vídeo um é esse que vocês estão vendo aí na tela trata-se do William jogador do CSK Moscou da Rússia esse jogador que com passagens pela Europa jogou em Portugal foi destaque ontem o Guilherme trouxe essa informação né o Guilherme Flazueiro trouxe essa informação sobre o zagueiro sobre o interesse né do do Flamengo no zagueiro o zagueiro como eu falei para vocês tá no CSK da Rússia CSK Moscou da Rússia o zagueiro está na mira do Flamengo segundo a informação do Guilherme mas por enquanto não tem proposta zagueiro eleito ou melhor na posição na última temporada vinte e oito anos além do William aí agora eu vou colocar aqui para vocês o Seba que é esse aí que tá na tela além do William que o Flamengo monitora galera preste atenção não quer dizer que o Flamengo vai contratar todos esses jogadores tá monitorando Flamengo vai ver qual que se se encaixa melhor no padrão de jogo do Sampaoli para ver viabilizar a contratação tá vamos lá Seba é esse que vocês estão vendo na tela aí esse jogador é disputado no momento por Flamengo e River Plate o River Plate também tem interesse na contratação desse jogador River Plate quer né a contratação dele se vai acontecer a gente não sabe vamos lá Flamengo e River estão na disputa da contratação de Seba Bocelli jogador 19 anos zagueiro uruguaio que foi eleito o melhor na posição no campeonato mundial sub-20 campeonato da categoria pela seleção uruguaia portanto mais um zagueiro zagueiro William brasileiro tá no CSK Moscou nesse momento interessa não tem nenhuma nenhuma proposta sendo debatida nesse momento mas interessa Flamengo está buscando se reforçar na posição a gente já falou aqui é do Samir foi revelado pelo Flamengo tem o Bruno lá do do Corinthians falando aqui agora do Seba Bocelli falando do William Flamengo Flamengo vai buscar se reforçar nessa posição agora a gente vai falar aqui rapidinho vou eu vou pegar um gancho aqui para falar do Dela do Dela Cruz porque o Dela Cruz está todo esse impasse né a gente precisa falar de um do Dela Cruz para chegar no Lanzini e também precisa que você deixe seu like no vídeo já esquecendo né galera muito importante você se inscrever ativar as notificações e deixar seu like vocês estão vendo aí em 2024 porque o Mauro César trouxe uma informação para gente ontem que é o seguinte segundo o Mauro César tá muito difícil nesse momento a contratação do Dela Cruz porque o River Plate não quer liberar o jogador porque ainda tem a última rodada da Copa Libertadores caso o River River seja eliminado a negociação aconteceria mais fácil facilitaria para o Flamengo só que a proposta enviada do Flamengo de 8 milhões de euros segundo informação do Vene o River Plate teria rido dado gargalhada da proposta porque porque o River Plate comprou 50% do passe do do Dela Cruz por 6 milhões e meio entendeu porque que eles riram ou seja comprou por 6 e meio e o Flamengo quer pagar 8 por 100% então River Plate não estaria disposto a negociar o jogador mesmo que River Plate seja eliminado da Libertadores e aí o Mauro César falou o seguinte que caso o Flamengo não consiga fechar com esse jogador para esse ano para essa janela o Flamengo iria aguardar ele para 2024 iria tentar ele ano que vem em 2024 e falou mais Mauro César disse que o Flamengo não contrataria ninguém para posição ou seja é ele ou mais de ninguém segundo informação do Mauro César tá galera e agora e para a gente fechar aqui o vídeo é falar aí explicar essa situação do Alan do Atlético Mineiro e essa fala do Felipão só que antes da fala do Felipão para vocês entenderem eu vou falar aqui do Rodrigo Caetano Rodrigo Caetano depois do jogo do Atlético com Fluminense naqueles empatarem uma um é o Rodrigo Caetano foi perguntado sobre essa negociação entre Flamengo Atlético e Alan Rodrigo Caetano que inclusive já trabalhou no Flamengo vocês devem se recordar dele né diretor faz parte da diretoria abre aspas para o Rodrigo Caetano sobre o Alan a questão do Alan não está definida não significa que ele fica ou que ele sai o clube realmente tem suas necessidades e os torcedores tem suas preferências o Alan é um jogador extremamente vencedor mas muita das vezes para manter o elenco com como o nosso você tem que sacrificar determinados outros atletas fecha aspas vocês entenderam aí em muita das vezes a gente tem que sacrificar alguns atletas para manter o elenco e deixou para quem sabe nem o pinguileta deixou abertamente aí que precisa sacrificar o Alan no caso sacrificar vender o Alan é um bom jogador vencedor extremamente importante para ganhar o grupo mas precisa sacrificar o jogador para que mantém o elenco ou seja eles estão precisando dinheiro a gente vem falando sobre isso aqui agora vamos colocar a entrevista aí do Filipão falando dessa questão do Alan também que o Filipão deixa claro abertamente aí vamos lá vou rodar aqui e aí vou explicar para vocês na parte exata o que ele fala que deixa claro aí precisar de 22 volantes tem alguns jogos que nós vamos jogar só com um e ainda com alguém com possibilidade eu não sou não sou contra a venda de ninguém e nem a favor mas se eu vender alguém eu como técnico tem que procurar alguém para suprir aquela posição mas eu não vou me posicionar em relação à venda ou não de atletas porque a minha função agora é trabalhar com os atletas que eu tenho se alguém quiser sair e que a gente vai fazer saia se alguém quiser se alguém é vendido e se interessa ou se interessam os valores para nossa equipe ótimo Claro que isso é assim eu sempre fiz isso se alguém quiser sair e que preste atenção galera para essa parte se alguém quiser sair porque porque o Alan ou Alan né já demonstrou interesse o desejo de jogar no Flamengo a gente vai fazer saia se alguém quiser se alguém é vendido e se interessa ou se interessam os valores para nossa equipe ótimo Claro que isso é assim eu sempre fiz isso se interessa os valores para a nossa equipe ótimo que ele quis dizer que a diretoria do a diretoria do Atlético já falou deve ter falado para ele abertamente que o valor oferecido pelo Flamengo é muito bom pelo jogador então por isso que ele falou se os valores interessa para nossa equipe e não vai ser agora diferente eu não vou me opor à venda não vou me opor a uma situação que já estava acontecendo antes prestar atenção atenção não vou me opor à venda não vou me opor a uma situação que já estava acontecendo antes dele ser contratado ou seja as negociações entre Flamengo e Atlético e Alan antes mesmo dele chegar antes mesmo dele ser técnico do Atlético é e vou explicar alguns detalhes sobre vender ou não vender e se eu precisar de alguém eu vou atrás é a minha função eu tenho que dar ao Rodrigo trabalho senão ele não trabalha também e o Rodrigo que ele tá citando ali é exatamente o Rodrigo Caetano né então para vocês verem como que as coisas mudam né é o que a gente falou aqui Flamengo está disposto Flamengo quer a contratação do Alan para essa janela é um jogador que interessa muito ao técnico Sampaoli o Atlético não é novidade não eu não estou menosprezando precisa do dinheiro e tá aí a fala do Felipão queria saber opinião de vocês saiu nos as a contratação eu particularmente só estou esperando a janela de transferência abrir para essa contratação finalizar esperando também você deixar o seu like se inscrever aqui no canal para dar aquela moral e é isso vejo vocês no próximo vídeo agora eu fui saudação jovens negras só o Flamengo sempre tamo junto na são e 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